Câmera de segurança, deixa eu fazer esse registro aqui ó Câmera de segurança registrou um assalto que aconteceu lá na cidade de Guarabira Deixa eu ver a imagem aqui, bota no telão aqui pra eu ver meu filho Aqui o assalto lá em Guarabira, onde nesse exato momento aí o homem chegou a pé na loja de material de construção E foi em direção caixa, ele pegou uma arma, rendeu a funcionária e fugiu logo em seguida Levou o telefone da vítima, ó coitada Também a quantia que não foi divulgada pela empresa, o carro tá sendo investigado, ninguém foi preso Deixa eu ver a cara do elemento, eita Guarabira, olha aí ó Hoje eu já botei assalto em madeireira, em barbearia, material de construção e agora aí de novo aí Lá em Guarabira, é assalto em Souza, Patos, Guarabira, Busta e Tamandaré Você que tem seu troço, guarda aí ó Volta pra mim aqui, me dá o povo que interessa pra nós aqui, o povo